Alma minha gentil que te partiste Tão cedo desta vida descontente Repousa lá no céu eternamente E viva eu cá na terra sempre triste Se lá no acento etéreo onde subiste Memória desta vida se consente Não te esqueças daquele amor ardente Que já nos olhos meus tão puro viste E se vires que pode merecerte Alguma causa a dor que me ficou da mágoa Sem remédio de perderte Roga a Deus que teus anos encurtou Que tão cedo de cá me leve a ver-te Quão cedo de meus olhos te levou